Jesus Cristo e seu discípulo Que fé, que poder Ter esse Deus que nós crê Que fé, que poder Ter esse Deus que nós crê Esta figueira tão linda dava gosto até de ver Mas não tinha nenhum fruto para o mestre comer Tá escrito na escritura, vitória pra quem vencer Quem não aceita Jesus, o fim dele é sofrer Que fé, que poder Ter esse Deus que nós crê Que fé, que poder Ter esse Deus que nós crê Esta figueira tão verde no mesmo instante secou Pra cumprir toda palavra que o mestre falou Só vai morar com Deus, todos quem prega o amor Quem não soube com Jesus, vai ficar contentador Que fé, que poder Ter esse Deus que nós crê Que fé, que poder Ter esse Deus que nós crê Que poder Ter esse Deus que nós crê